Como assistir o Brasileirão no Prime Video? Tem essa possibilidade? Galera, o Brasileirão, ele tá dentro do Premiere. Eu vou te mostrar como assistir. Lembrando que a Copa do Brasil, você consegue assistir no Prime Video se você já tem, se já tem acesso à Copa do Brasil. Beleza? Tô explicando pra você entender. Porém, você vai clicar no primeiro link da descrição, você vai cair nessa página aqui e ganhar 30 dias grátis. No QR Code também na tela, né, do Prime Video. Porém, pra você ter acesso, galera, como eu falei pra vocês, ao Brasileirão, você vai clicar no primeiro ou segundo link e vai cair nessa parte aqui do Premiere, ok? No Premiere, você consegue ter acesso ao Brasileirão. Beleza, galera? Então, o Premiere tá dentro do Prime Video. Você vai clicar aqui, né, através do link, vai cair nessa página aqui. Você vai ganhar 30 dias grátis do Prime Video, beleza? E se você quiser o plano mensal, R$ 59,90 do Premiere. Porém, galera, você não vai pagar esse valor. Eu vou te dar um macete. Se você pegar o plano anual, você vai pagar R$ 358. Se você dividir por 12, dá mais ou menos R$ 29,90 por mês. Então, sai como se fosse metade do valor. Então, o plano anual é muito superior ao plano mensal. Esse é o macete. E você ganha de quebrada aqui 30 dias grátis do Prime Video. Ricardo, mas como que eu vou assistir o Brasileirão? O Brasileirão tá dentro do Premiere. E o Premiere tá dentro do Prime Video. Você vai baixar o aplicativo pra sua Smart TV pra assistir, beleza? Você vai baixar o aplicativo pro celular pra assistir também andando na rua, né? Tablet, celular, qualquer coisa. Você vai clicar aqui. Comece a assistir, beleza? Clicou aqui. Vai clicar aqui, ó. Criar nova conta. Clicou em criar nova conta. Nome, e-mail, senha. Coloca tudo aqui. Clicar em cadastrar. Tudo. Aí você vai entrar nessa página aqui novamente. Só que você não vai clicar aqui. Você vai clicar nessa parte aqui. Fazer login. Clica em fazer login. Aquele e-mail e senha que você se cadastrou, você coloca aqui. Você vai clicar em continuar. Pronto. É só você assistir o Premiere. O Premiere vai tá aqui na categoria ao vivo. Você vem cá. Abaixa aqui. E o Premiere tá aqui embaixo, galera. Deixa eu abaixar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem vários conteúdos ao vivo. E o Premiere tá tudo aqui. É só você clicar e assistir ao vivo. Lembrando, o Amazon Prime Video tem três telas simultâneas ao mesmo tempo. Beleza? Aproveita que é 30 dias grátis. Eu vou deixar também na descrição aí pra você, né? Esse aplicativo aqui, que vai ter vários sites com 30 dias grátis, 7 dias, 7 dias, Libertadores, Champions League, Copa do Brasil, Premiere com desconto anual. Vai ter Premiere também com Globoplay, com promoção. Tem muita coisa legal. Vou deixar no link aí. Meu muito obrigado. Até a próxima. Fui.